A tradicional festa em ouro a Santo Antônio, aqui da paróquia de Pinhalzinho, foi adiada para o dia 10 de outubro. Mas a tradicional venda das cucas será realizada. E adivinha só, você pode adquirir a sua cuca a partir de hoje. Então é uma alegria para todos nós, primeiro agradecer também as pessoas que se dispõem, de maneira sempre voluntária, nesse trabalho. E também nesse trabalho de confecção, tempos diferentes, mas que oportunizem essas cucas deliciosas, que são tradicionais da festa de Santo Antônio. Claro que não serão feitas a quantidade normal, que sempre eram 2 mil, 2 mil e 500. Então a princípio serão confeccionadas mil, de vários sabores. É um custo também, um valor bem simbólico, apenas 10 reais. Então as pessoas vão ter a venda, então na quinta de manhã começa a confecção, então o pessoal pode vir quinta à tarde, sexta, durante todo o dia. E também a gente vai sempre lembrar que tudo dentro dos cuidados, preconizados pela saúde. Então não vai ter aquele movimento dentro do salão, a gente vai deixar na externa, para todo lugar, para todo pessoal se sentir seguro. E é uma maneira, pelo menos um pouco, de também falar, mostrar da nossa festa já para outubro. Quem sabe pessoas que queiram buscar um bloco de rifa, comprar um número, oportunizar. Então pelo menos para dar, dá para se dizer, esse ar da festa de Santo Antônio, pelo menos um pouco. E Milton, o que significa para ti, enquanto coordenador dessa festa, já que no ano passado também não pôde ser realizada, e nesse ano então foi adiada, agora para dia 10 de outubro. O que significa para ti, estar podendo pelo menos então realizar a venda, essa tradicional venda das cucas, aqui em Pinhalzinho para a comunidade? É bastante desafiador, mas a gente tem assim um conselho, as pessoas, a comunidade, ela é bastante dinâmica também, nos ajuda muito nas decisões, porque muita coisa a gente pensou, programou e teve que repensar. E não é no caso só o nosso, eu acredito que no mundo todo seja isso, Mas o bom é que pelo menos um pouco dessa tradição, ou pelo menos depois o padre também deve falar alguma coisa, que é a parte espiritual, que as pessoas veem aqui também, que então aquilo era tudo junto, né? Parte festiva, alimentação, a parte da devoção, o trido. E agora então nessas situações que são diferentes, nós também atuamos de forma diferente. Mas aqui também lembrar muito, agradecer os patrocinadores, né? As pessoas que se doam e que entendem também, esse novo normal, dá para assim dizer, que nós estamos a cada dia nos acostumando e tentando entender. E é por isso que nós também, com toda a equipe, a gente pensa pelo menos manter um pouco essa tradição, esse carinho, essa história, né? Que se tem na capital da amizade. E Milton, além da festa, né? E também da venda das cucas que as pessoas podem estar adquirindo, vocês também fazem a tradicional rifa, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho então, como que está a venda da rifa e a expectativa aí de vocês. Nós temos assim, esse ano, até também foi uma decisão junto com o Conselho, os padres, né? Tanto Jacinto, o Maro, e vendo assim algumas experiências, vendo assim também o momento, né? Então a gente também fez a rifa com uma dinâmica um pouco diferente, né? Baixando o valor por cartela, aumentando a comissão para quem vende, aumentando também a possibilidade de mais pessoas poderem comprar, porque todos querem, todos merecem ganhar. Então quem compra uma cartela, esse ano, ao invés de 15 reais, então são 10 reais, concorre com 4 chances também por cartela. Temos uma premiação que é a primeira de 20 mil reais, o segundo de 8 mil, o terceiro de 3 mil, do quarto ao sexto prêmio, ao quinto prêmio, perdão, 2 mil, e do sexto ao décimo mil reais. E o que vai acontecer? Então como não é realizada a festa agora, no dia do padroeiro, então se decidiu com a comissão organizadora fazer no dia 10 de outubro, né? Então até lá, tomara Deus, a gente interesa bastante e pede a todos que se cuidem e as coisas vão bem, se até lá conseguir, aí você pensa em fazer também alguns frangos, assados, carne, nem que for sistema delivery, sem problema. Mas a rifa, então, vai ser sorteada, os prêmios da rifa, então vão ser sorteados no dia 10 de outubro. Então independente de ter a festa ou não, esta é a lei, né, que afinal de contas tendo a ordem para a gente poder, então, fazer o sorteio e acima de tudo, então, oportunizar todas as pessoas que até lá têm tempo de fazer essas compras, né, Isabel? Milton, para adquirir essas cartelas da rifa, como que as pessoas fazem? É, nós temos aqui na Secretaria da Paróquia, né, tem sempre aqui a Carleia, a Renilce, pessoal que está aqui na Secretaria, e nós também queremos agradecer muito o comércio, a indústria, os dizimistas esse ano, né, padre? Estão dando assim um ar, dá para se dizer, entendendo também, e eu acho que, assim, esses momentos de dificuldade nos despertam bastante a fé, né, a devoção. E todos sabem, quem tem a sua casa, quem tem a sua empresa, sabe que precisa de recursos para manter e melhorar, né, e a nossa igreja, a estrutura que todos conhecem aqui não é diferente. Então, o comércio tem, as indústrias têm, o nosso conselho tem, e caso mesmo precisar, alguém que é mais de fora ou de longe, né, pode também ligar na Secretaria da Paróquia, no 33661232, ou com nós mesmos, que a gente é conhecido e tal, os padres também sempre dão esse suporte, então, é só chamar alguém que tenha acesso mais fácil, a gente leva um bloco ou algumas cartelas, como a pessoa preferir. O padre Jacinto, aqui da Paróquia de Santo Antônio, comentou sobre a importância da data e a comemoração em honra a Santo Antônio. Eu acho que é importante nós se dar conta que a celebração e festa de Santo Antônio, o nosso padroeiro, é uma soma de forças, né, desde as crianças até o mais adulto, a soma é importante. E lembrar que a festa, seja a parte religiosa, a fé, o convívio, e também a parte externa, de cucas e outras guluseimas, deve ser um grande momento de confraternização, né. Infelizmente, muitas vezes, se distorce um pouco a festa do padroeiro para ser um momento de arrecadar dinheiro. É evidente que as comunidades precisam, mas também, como nós já fizemos esse ano, amenizamos um pouco os preços, então, a comunidade tem um pequeno lucro para as despesas que sempre tem, aí nas reformas e tal, mas também as pessoas se sentem mais próximas umas das outras. Então, lembrar esse detalhe, que a festa do padroeiro é uma grande confraternização, na festa externa e na festa interna, que é a parte espiritual. Então, nós não podemos deixar passar em branco esse momento, e marcamos, então, o tríduo. E, é claro, estamos em tempo de pandemia, não podemos fazer grandes alaridos alaridos e procissões e ritos, mas vamos fazer três noites de reza, três noites de celebrações, começando quinta, sexta e sábado, sempre às 19 horas, aqui na Igreja Santo Antônio, na Matriz. E, domingo de manhã, às 9 horas, que é o dia 13 mesmo, então, faremos a celebração, vamos dizer, mais festiva, né, que é o dia de Santo Antônio. Então, fica aí o convite para as pessoas quiserem participar, se remotivar na vida, porque, às vezes, a própria pandemia nos desanimou um pouquinho, nos fechamos sobre nós. Lembrar que Santo Antônio foi um homem que, inclusive, nos patrocinou pela história o Panetone, né, o pane do Tony. Então, ele é o nosso companheiro da mesa de cada dia que comemos o pão, né, e ele ensina a partilha. Nós, cristãos, devemos sempre crescer nesse espírito da partilha, do serviço, da doação, de uma palavra amiga e também na parte financeira, naquilo que é necessário. Então, não sermos egoístas e fecharmos sobre nós mesmos, mas aprender de Santo Antônio essas lições de vida, grande amante da palavra de Deus também. Então, é isso que fortalecia. E nós queremos também ser como Santo Antônio, aprender dele e nós, de forma exterior, manifestar a nossa devoção e a nossa confiança no nosso Padre Santo Antônio. Aí nós mandamos fazer essas máscaras aqui que vocês estão vendo, né, estão à disposição na Secretaria da Paróquia. É um pequeno símbolo externo daquilo que passa lá dentro. Então, Santo Antônio também quer que nós cuidemos da vida, cuidemos uns dos outros usando a máscara. Então, que Santo Antônio nos proteja. Santo Antônio, rogai por nós. Oi, hoje eu tenho um recado para você que precisa declarar o Imposto de Renda. Já chegou a hora, né? E para fazer tudo certinho com as novas alterações, você precisa da Tecnicom. A Tecnicom é o apoio que a sua empresa precisa. Declare seu Imposto de Renda com quem entende do negócio. Muito obrigado, né? Legenda por Sônia Ruberti